Porque eu ia falar que eu sou escorpiana e minha memória é muito boa. Agora que tá um pouco… Eu também tô meio ruim da memória. É, tô bem ruim. Falo que é de Covid. Só que assim, de coisa que, gente, que apronta comigo, eu não me esqueço nunca, não. Ah, eu também não. Perdoa, mas não esqueço. Você guarda rancor? Amo, mas não gosto. Perdoa, mas não quero perto. É. É, eu. Mas eu sou fácil de perdoar. Só que eu não confio mais. Aí o povo fala, então eu não perdoou. Perdoei, meu amor. Perdoei pro meu bem próprio, né? Não é pra ajudar a pessoa de novo, não. Que se lave. Exatamente. Na paz. Perdoou pra ter paz, né? É pra ter o seu… Exatamente. Pro coração ficar livre. Mas assim, às vezes não é um perdão 100% que eu ainda penso em tramar algumas coisas, mas… Você é vingativa? Eu sou. Eu também. Gente, é do círculo, não. E eu não tenho pressa. Eu também não. Não é mais, menina. Olha! Eu quero fazer mal. Eu sou taurina. Taurina? Não, eu sou assim. Você é intensa demais, né? Também, né? Ah. O povo fala que escorpião é intenso. E escorpião pensa muito. Eu sou muito racional. Eu também. Muito. Muito, 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 muito. Total. Eu falo, gente… Porque eu meço as consequências. É, né? É mal escorpião. E olha, isso da vingança é tipo assim, pode passar o ano que for. Às vezes eu até esqueci. Mas acontece alguma coisa e eu falo… Eu entendi tal coisa. Ah, a minha enteada… Gente. É enteada, eu não sou casada mais com o pai dela, mas eu é enteada depois da vida, né? A irmã da minha filha, ela fala assim… Eu tenho medo de você. Ela mostra… Olha isso, ela falou isso. Eu digo, calma. Calma, espera. Tenha paz. Eu falo pra ela, tenha paz mesmo. Ela fala, mas você não vai falar nada? Eu digo, num momento certo? Aparece. Vamos falar. É, entendeu? E as coisas caem assim no colo de escorpião, assim… Cara, a Tatá sabe de muita coisa. Eu também. Só que eu não espalho. Eu sou, mas eu não gosto de fofoca, tá? De sair propagando. É? Eu não sei de um negócio, ligo pra alguém… Miu, tá sabendo? As pessoas me contam as coisas… Eu sei de tudo. A gente gosta de saber. É, escuta. Mas não gosto de espalhar. É, mas você tem pra quem contar também. As pessoas me contam umas coisas, tipo, eu esqueço. Cara, tu… Aí depois alguém vem me contar de novo, eu falo… Meu, alguém já me falou isso. Eu não lembro nem quem me falou. Juro por Deus. Juro por Deus. Mas eu sei de tudo. Mas assim, você tem alguém pra contar, tipo, uma fofoquinha. A Maria, menina. É, ela sabe. Tem um grupo aqui que não escapa nada não, nesse celularzinho bem aqui. Quem que tá no grupo? O dia que eu acordo é 300 mensagens. Quem que tá? Minhas irmãs, ela, meu padrasto. Quem mais? E o Cadu, o rei. Pronto. Tem um Cadu, meu amor. O Cadu sabe que faz as festas? O Cadu Rodrigues do Olho em Claro? Sim. Meu filho, ali sabe de coisa que nem o cão sabe. Nossa. Ave Maria. Mas eu sou muito curiosa. Eu pergunto tudo. Eu quero sempre saber. Só que eu sou FBI. Eu vou. Descubro. Eu sei até. Desculpa até a vó da pessoa. É, eu ligo uma coisa com a outra. Eu puxo o outro. Eu puxo um pedaço daqui com um pedaço dali. Aí vai montando, né? Um pedaço da blusa do cotovelo. Eu também. Eu tenho medo de mim. Você tem? Tenho. É por isso que você escolheu fazer direita? Pode ser. Pode ser que eu tenha aquele feeling de investigação, né? Porque eu queria ser delegada. Eu não queria ser advogada. No começo, eu queria ser delegada. Porque eu queria andar com um revolvão na cintura. Tch, 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 tch. Aquele poder, né? É, tipo, entendeu? Vem, vem. Vem, vem. Eu queria andar com um aqui, ó. Sabe aquele negócio que tem aqui do FBI mesmo? Ai, gente. Aí eu me apaixonei por advogar. Por debater, confrontar quem eu achava que era maior, que era delegado, Ministério Público. Que, na verdade, eles têm que ser imparciais, né? Só que os advogados criminalistas têm e eles também nos têm como inimigos, né? E por aí vai. Mas, na verdade, somos três, quatro profissões a favor da lei, do direito, né? Mas trabalhando mesmo é inimigo, né? É verdade. Falta ficar rangendo os dentes uns pros outros nas audiências. Faz sentido, total. É porque, vamos supor, se é alguém que fez alguma coisa, a pessoa quer prender e você quer soltar. Tipo isso. Então, é. Cada um tá exercendo sua profissão. O juiz, ele tem que ser imparcial, analisar os fatos e decidir. O Ministério Público, ele é um órgão acusatório. Só que, quando ele vê que aquilo não tem base, ele é o primeiro a pedir, a rejeitar a denúncia. A pedir a absolvição não é sempre que o Ministério Público pede acusação. Eu já fiz várias audiências que o próprio promotor falava, excelência, eu não conheço da denúncia. Não vou denunciar. Antes mesmo de começar, sim. Antes mesmo, porque ele vê que não tem provas, entendeu? E nós estamos ali pra defender nos modos operantes da lei, entendeu? Quanto tempo você advogou? Eu advoguei oito anos, acho que oito anos. Eu advogo ainda, só que agora bem pouco, né? Você ainda advoga? Ai, tem dia que eu vou, dá saudade. Tem uns clientes ainda. É, dá saudade. Caraca, eu não sabia que você advogou. É, e tem uns clientes que não... É, só porque tá famosinho agora, esqueceu de nós. Eu digo, é nós, truta, vou encostar. É porque meus clientes gostam muito de mim em delegacia, né? Porque em delegacia eu sou bem... Eu soltei um cliente meu uma vez, porque eu pedi perícia da roupa dele na delegacia. Eu não entendi. É, perícia de roupa na delegacia. Então no outro dia ele foi pra audiência de custódia e eu expliquei pro juiz. Calma, o que é audiência de custódia? Hoje, quando você é preso no Brasil, você é submetido a uma audiência de custódia em 24 horas. Tá. Não tem mais aquele tempo pro juiz analisar. Então em 24 horas você tem que ser apresentado ao juiz, ao Ministério Público, e ele decide se você responde o processo em liberdade ou solto. Quando você é pego em flagrante. Em flagrante. Entendi. Aí ele decide se você responde em liberdade ou solto. Se você preenche as características de uma liberdade provisória, ou se não. Ou se decreta a preventiva pra você... Não pode ser que mais pra frente você pode realizar outros pedidos. Não fica até o final da instrução, até sentença presa, porque você pode pedir abescorpos, sair da custódia e ir pra vara principal e você pedir lá outros pedidos. Mas esse é um pedido imediato, onde o juiz analisa a prisão. Se foi ilegal, se dá pra relaxar o flagrante quando tem alguma ilegalidade, entendeu? Você, você mesmo que tá assistindo esse vídeo. Talvez você já tenha me visto por aqui. Mas eu estou aqui pra te mostrar como o método Lucrando com Vídeo está funcionando para várias pessoas aqui do canal que confiam na nossa palavra. Eu tô há uma semana assistindo vídeos, mexendo no Facebook, assistindo vídeos, likes, como eu sempre faço. E vou mostrar aqui pra vocês. Paro aqui, fico aqui assistindo meus vídeos. A gente vinha falando sobre o Dia de Glória. Tá aí. Finalmente o Dia de Glória chegou, cara. Cara, um mês de resultado assim. Só gratidão pelo método. Essa ferramenta está me pagando por dia 300 reais. Cara, se liga nesses pics aqui que eu tô recebendo toda semana. Só pra assistir vídeo. Isso aqui foi só essa semana. Pois é, pessoal. Vai ficar de fora dessa? Ainda dá tempo de começar a fazer dinheiro fazendo o que você faz todos os dias. Assistir vídeos. Então clique no link da descrição do vídeo ou no link do comentário fixado que vamos te contar tudinho. Tchau.